Olá pessoal da loja Fiatunin, hoje eu estou aqui para mostrar a vocês ou dar uma dica de como é feita, de como pode ser feita a instalação dessa ponteira dupla, tá? Essa ponteira aqui, essa ponteira de escapamento, como vocês podem ver, ela tem saída dupla, tá? Ela tem uma entrada que vai ser, essa parte aqui que vai ser encaixada lá na saída do teu escapamento, tá? E no final, com esse detalhe cromado, tá? É um aço inox, tá? Com um acabamento muito bonito, cromado, tá? Que tem essa saída dupla direcionada para baixo, tá? Por que para baixo? Para que não venha, quando você estiver com o carro estacionado, não venha cair sujeira, água, dentro do teu sistema de escapamento, tá? Então ela é instalada nessa posição aqui, tá? Você vai encaixar ela lá no teu, na tua saída e ela tem que ser, ela não pode ficar assim, senão vai estar instalada errado, tá? Vai ficar aberto para cair sujeira, água e etc. Então, a instalação dela é assim, encaixou aqui lá no teu, no teu escapamento, tá? E agora, como é feita a fixação dessa parte aqui no teu escapamento? Existem duas maneiras básicas, tá? Uma, muito comum, é com uma furadeira, tá? Esse diâmetro aqui já é um diâmetro padrão para todos os, todos os carros, qualquer carro, tá? A saída, esse, esse diâmetro aqui, ele vai se encaixar perfeitamente, ele vai, ele vai pegar diretamente e vai cobrir, ele vai cobrir por cima do teu, da tua saída, tá? Ele tem aqui dois milímetros a mais do que a saída do escapamento. Então ele vai, ele vai encaixar, ele vai entrar cobrindo, tá? Por cima da saída do teu escapamento. Você pode simplesmente fazer um furo com uma furadeira, fazer um furo aqui e o outro na parte de baixo e com esse furo você pode fixá-lo com um parafuso e uma polca, tá? Essa seria a maneira bem simples, tá? É, pra você fazer essa instalação. Através de duas polcas, vai furar numa ponta e na outra, tá? E vai botar aqui os parafusos e prender lá na saída do teu escapamento, seria a maneira mais simples de se fazer. Ou se você de repente conhecer, saber soldar, você pode soldar toda a boca dele vedando. Essa seria a maneira mais perfeita, por quê? Essa ponteira aqui, ela vai produzir, se você vedar aqui com solda, da mesma forma que tá aqui, ó, como você pode ver, olha, aqui foi vedado com solda, ó. Ó, essa parte aqui que tá no meu dedo, ela foi coberta com solda. Aqui também, ó, vocês podem ver, olha, tá toda soldada, ou seja, ela veda, olha aqui a solda, ó. Ela veda, tá? Para que não haja, obrigando, quando você vedar aqui, lá no teu cano com solda, ele vai obrigar todo o ar, né, todos os gases saírem pelas duas bocas. E isso vai produzir um ronco turbo, tá? Então, quando você conseguir fazer essa instalação com solda, tá? Aqui vedando, encaixando lá, vedando, obrigando os gases saírem pelas duas saídas, como vocês estão vendo aí, ele vai produzir um ronco turbo, ele vai dar um barulho aí esportivo no seu carro. Então, você que tem máquina de solda aí, você pode simplesmente vir aqui e soldar, tá? Você que não tem conhecimento de nada, fica aí, então, a dica. Leva num autocenter, leva numa oficina, onde um cara profissional vai estar fazendo essa vedação com solda, tá? Então, essa aí é a dica, você que quer instalar, basicamente, essas duas formas, ou parafusando, mas se você parafusar, ele vai ficar com saída de ar aqui, não vai dar aquele som ronco bonito. Então, a dica aí é você estar soldando, levando no lugar, se você não tem máquina de solda, não está fazendo esse trabalho, você leva ele num autocenter, numa oficina e o cara vai meter solda aqui, tá? O profissional, e aí você vai ter o escapamento lá, instalado no seu carro aí, bonito, dando aquele barulho bonito de ronco esportivo, você que gosta de carro tonado, você que curte aí um barulho no motor, você que curte aí um visual, porque ele vai dar um visual, um acabamento na saída do seu escapamento bacana, tá bom? Fica essa dica para você aí, de como você pode instalar, valeu? Querendo comprar esse produto aqui, aí embaixo, no comentário dos vídeos, tem um link que vai dar lá direto na nossa loja, lá você vai ter forma de pagamento, forma de entrega, como que é o frete, o tempo de entrega, então, tá lá, você vai escolher todas essas dicas, vai ver foto do produto instalado, então clica aí, dá uma acessadinha lá na nossa loja, vai ser um prazer. Valeu, um abraço.